Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afocar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar? Fez caminho no meio do mar Todo lado com os pés enxutos puderam cantar Cantar o quê? Canta forte, abrão, famos Quando estiver frente ao mar Não tenhas medo, irmão Deus vai te atravessar O elo da... Cante! Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Dame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar esse nome Que passares pelo fogo não vai te queimar Faça como Israel E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado Cante! Quando estiver frente ao mar Não tenhas medo Se atrasa em Faraão Se atrasa em Faraão Oh